Fiquei sabendo que vai se mudar daqui Pra bem longe de mim E eu nem sei como reagir Fiquei sabendo que trocou de celular E de número vai mudar Fiquei sabendo que lá é um bom lugar E que nunca mais sabes de mim Mas eu ainda tinha tanta coisa pra dizer Se tu nunca mais voltar Nem atender quando eu ligar Eu preciso de ao menos dois minutos pra dizer Que em todos estes anos Eu nunca tinha amado alguém Igual eu amo você E que ao te encontrar Eu me perdi de mim O que eu fui fazer Porque te amei assim Agora tô tentando me reencontrar Já que você vai partir Se tu nunca mais voltar Nem atender quando eu ligar Eu preciso de ao menos dois minutos pra dizer Que em todos estes anos Eu nunca tinha amado alguém Eu nunca tinha amado alguém Igual eu amo você E que ao te encontrar Eu me perdi de mim O que eu fui fazer Porque te amei assim Agora tô tentando achar Um lugar no mundo pra mim Já que tu vai partir Agora tô tentando achar Um lugar no mundo pra mim Já que você vai partir Já que você vai partir Agora tô tentando achar A CIDADE NO BRASIL